E aí, irmão? Tranquilo? Tranquilidade, né? O que você falou? Tranquilo? Eu sou a ave, meu irmão. Deixa eu te perguntar, mano. É que você bate com as características que me falaram. É pra você que a gente tem que pagar aqueles 20 mil lá pra poder pescar, mano? Isso, isso aí. Pra poder entrar lá na favela, pra poder pegar ali no navio, tem que pagar, pô. Ah, pode crer, velho. Mas aí eu pago você quando for lá na sua favela, né? Não, se quiser pagar já, pô. Já tiro a foto sua aqui e você fica farmando hoje. Ah, pode crer. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você não conhece ninguém, não, que tá lavando o dinheiro aí, não? Ah, então a gente lava, tá ligado? Mas só pra quem tá farmando lá. Então, eu tô farmando, quer dizer, eu tô farmando não, eu vou começar, né? Eu tô aqui na academia. Mentira! Tá querendo começar a farmar lá. É, a gente compra 20%. 20% aí sim, mano. Pô, tá aqui no navão o dinheiro que eu tenho aqui já, velho. Não consegue fazer isso, não? Mas é valor alto, pô. É, eu tô com 250. Ah, então, o nosso pai, pô, ele tá fora da cidade, tá ligado? Na hora que ele chega aí, pô, a gente dá um toque. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou pegar o peixe, eu vou na sua favela, eu te pago, é isso? Você falou? Então, se eu tiver agora, você paga por dinheiro sujo ou dinheiro normal? Ah, porque... Se você tiver pra pagar... Passa o seu número, então, aí. Aí eu te passo o dinheiro, já. Beleza, eu vou passar aí. 45, 43... 94, 04. Qual o nome do senhor, é? 45, é... Coloca aí como Zé. Zé. Beleza, Zé. Eu adicionei aqui, agora eu vou te passar aí os 20 pelo celular, beleza? Beleza, eu vou tirar uma fotinha aqui sua. Daí já, todo mundo ficar sabendo aqui. Vou apagar aqui os 20 mil. Aí, aí, envia aí os 20 mil. Agora eu posso, de boa, fazer a... A pesca? Meu Deus do céu. O cara caiu, mano. E agora? Eu passei os 20 mil pra ele, véi. Eu vou esperar ele voltar, esperar ele voltar, calma aí. Porra, eu sou perto com meus 20 mil aqui do nada agora, véi. O cara caiu, tá ligado? Do servidor, véi. Não, eu passei os 20 mil, mano. Tá louco? Tem provas. Calma aí, deixa ele voltar aqui que eu volto a gravar. Opa. Eu te passei o dinheiro aí. Chegou aí pra você? Ah, pás, chegou. Deixa eu tirar a fotinha aqui. Beleza. Aí, se quiser também comer pastel de flango, lá tem bastante também. Tranquilo, tranquilo. E é de graça, pastel de flango. Aí sim. É, opa, tem que comer esse pastel de flango aí. Deve ser gostoso. É, tem que ajudar os irmãos também, né? A gente tá farmando lá. Exatamente. Tudo liberado lá. Aí é bom, hein? Faz uma careta aí pra fotinha. Agora eu já tô liberado já? Já posso ficar de boa? Opa, tá liberado. Pode ficar sossegado, hein? Aí sim. Aí quando... Se perguntarem algum outro, só falar que já pagou. Quando o cara lá entrar, tenta mandar mensagem ali falando no anônimo. Aí eu vou lá e falo com ele. Beleza, aí é o que quiser. Pra alavar o dinheiro. Ok. Valeu aí, hein? Eu aviso ali. Falou, hein? Aí chegou o cara aí. Aí você fica à vontade lá pra farmar lá. Beleza. Vem comprar pastel de flango? Olha, não, não. Compra pastel, não, não. Comprou. Manhã, aniversário do meu filho. Eu compro, compro. Nerf, nerf. Nerf. Aqui não tem nerf. Aí você é do bem, mano. Mas tem pastel de flango. Tem pastel de flango. Não, não, não. Só matou a coxinha. Tá sossegado, hein, irmão? Pode farmar lá à vontade, beleza? Já avisei todo mundo aqui. Beleza, tranquilo. Tá ficando sossegado. Ô, parceiro de branco. Você é aquela tal de Yakuza? Tô vendo aí bagulho branco, só. É característica, rapaz. É isso mesmo. Por quê? Olha. Olha, então nós é parceiro. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui, toca aqui. E tocar o quê? Trolley! Olha. Você não fez parceria com o cartel? Cartel de Medellín? Toca aí, meu querido. Toca aqui, então. Deixa que eu tô sozinho. Ah, vai tomar no teu cu, parceiro. Cartel de flango ninguém quer, né? Ah, depois eu vou lá e vou pegar alguns lá, né? Já que é de graça, mano. Ah, então. Beleza, então, hein. Vou esperar o seu lá, hein. Demorou. É, toma só. Hoje. Ainda bem que você já pagou. Porque tem uns caras aí que não tá pagando, tá ligado? Tá subindo lá e não tá pagando. Ontem, três caras tomou bala lá. Ah, tô certo, mano. Os caras falaram subir aí sem pagar. A gente fechou as duas entradas. O cara foi passar e tomou bala lá. Exatamente. O cara tá desrespeitando, né? Tem que meter bala mesmo. Não, então, ele tinha 150 mil de dinheiro sujo. Era só ele dar 20 mil. Ele perdeu os 150. É, aí... Ele se deu uma hora. É, roubo. É, mano. Era só o cara pagar, pô. Ele paga 20 mil e em uma hora ele tirou uns 500 mil. Ontem, ontem... Você tava ontem de noite, rapaz? Você tava ontem de noite. Ontem não, você tava de noite. Aqui. Qual carro? É, você tava saindo lá da favela? Você tava lá com um carro blindado? É... Você daí mesmo. Você tava lá? Você tava lá? Eu acho que não, não. Eu não. Ah, então eu queria falar com o seu parceiro. É, aqui, é a última... Último level aqui da... Da verdade, cara. Fã, você, rapaz? Tava com cara de chapéu lá. Aí eu falei pra ele. Olha, seu recruta até tá botando o mano pinto. Porque tava fazendo... Tava fazendo... Ficou olhando pra minha cara. É... Homem, é rapidão. Pô, os caras tão cobrando 35%, mano. Tá louco, hein? Olha, tinha outros caras fazendo... Por 10%, rapaz. Eu vi, velho, mas só que... Ah... Nada deles não, que a gente mata. É... E vocês tão cobrando quanto? Ah, a gente tá... Tô fazendo 10 também. Oh, é, mano? O cara tá fazendo 10 e o outro aqui tá fazendo... Aí, pronto, já tô... Rolou pra vocês aí, mano. Tem que ali pegar umas paradas, né? Ah, piada. Não, eu sou limpo. Tá ligado. Não, eu sou limpo. Não, eu sou limpo. Falou, falou. Falou a putinha aqui, ó. Vocês ficam falando pra me fazer emprego de prostituta. Vai tomar aquele lugar, porra. Chegou o cabelo. Falou pra vocês aí. Falou, meu querido. Falou, mano. Fazer o seguinte, hein. Primeiro a gente vai ter que ir numa loja. Deixa eu ver aqui. Antes de pegar o barquinho, a gente vem nessa lojinha aqui. Bora lá. Eu só não posso bater de novo, né? E morrer. Eu tava querendo lavar logo com ele pra poder... Comprar logo esse camário. Mas sabe o que ele falou que não dá, né? Ih, eu tô sem dinheiro na mão. Calma aí. Eu vou ter que ir aqui na frente pegar o dinheiro. Tem alguma coisa baixando? Tem. Tem alguma coisa baixando, sim. Eu vou aqui na frente pegar o dinheiro. E aí eu vou... Eu vou lá pegar mais peixe, né? Já que a gente pagou lá pro cara, né? Mas pra ficar usando. A gente tem que usar isso. Senão a gente vai ter que pagar mais 20 mil sem usar nada, tá louco? Vambora pegar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou guardar na moto. Vou pegar, eu vou guardar na moto. Assim vai ser melhor. Retirar aqui então. Só pra gente poder comprar... Água e comida, senão eu vou morrer. Essa moto é muito violenta. Ela vai ser pra quando a gente estiver pegando coisa lá no... Lá pra cima, tá ligado? Pegar, pegar merda, essas coisas. Porque pra ficar aqui nesse centro da cidade, mano... É muito ruim porque tem muito carro. Aí você pega e bate e morre. Aí quebra tudo, né? Cadê? Limonada. Vamos pegar aqui uns 5. Limonada. Foda que lá em cima o pastel de flango é de graça, hein? O cara falou. Pastel de flango é foda. Deixa eu ver aqui. Limonada. Bebê. Vou beber aqui uma limonadinha. Vou comer um taquito. Aí, tranquilão. Agora a gente vai lá pegar mais peixinha, hein? Já que agora a gente pode pegar... Ficar tranquilinho. Bora lá. Ó. Ela é difícil de fazer curva essa moto, mano. Meu Deus do céu. E na vida real também deve ser, mano. Porque ela é muito rápida. Então ela tem que ser assim. Se ela for muito molenga, você cai, né? Tá pensando se tá 300 uma moto molenga? Aí você cai. Não tem como. Aí, vamos deixar aqui a moto aqui nesse localzinho aqui. Será que alguém vai roubar, mano? Acho que não, hein? Eu vou deixar destrancados. Por quê? Porque como eu vou chegar e ir longe, eu tô achando que pode bugar ali e ela ficar trancada pra sempre. Ó, o cara tá ali, ó. Acho que ele foi lá pegar peixe. Hum, espertinho ele. Vou pegar lá também, né? Possuídos barco. Posso ver esse lugarzinho aqui é chato. Senha do pé. Vamos ver como é que ele deixa o barco dele. Ou se ele foi de barco, né? O barco dele em Iguará. Vamos lá. Não, nós já sabemos como é que tem que fazer. E aí? Chegando aí. E os peixes aí de hoje, tá bonito os peixes? Hoje tem... Ô, tem cada curvinha aqui, hein? Bonitona, velho. Aí sim. Tá doido, hein? Só deixa eu fazer uma pergunta. É o Tonhão? Exatamente, mano. Esqueci de me apresentar, Tonhão. Ah, pode ir pra... Beleza. Rapaz, os peixinhos aqui tá bonitos, hein? Ó, cação, peixe espada... Essa marca aqui é diferente, né? Você consegue pescar dentro da banheira. É uma coisa inovadora. Então, eu acho que pega desses ralos aqui, ó. É, provavelmente. Cada um sai peixe, tá ligado? Rapaz... É porque aqui é aquelas banheiras especiais, sabe? Tô ligado. Aquelas banheiras que dá pra usar a água do mar, né? Aí os peixes vêm e a gente pega também. É... Pode ir, creio. Mas esse barco aqui é bonito, hein? Vocês compraram também? Da... Da Yakuza? É bonito. É da Yakuza ainda. Rapaz, bicho é bonito, hein? E quanto que tá dando mais ou menos de dinheiro isso aqui? Então... Seis, você já pega dez mil, mano. Como é que é? A cada seis peixes, seis aquários, você pega dez mil de dinheiro sujo. Não, pode crer. Eu acho que é o que tá dando mais aqui, hein? É, tem que ficar fazendo peixe, né? Eu vou pesar os peixes e guardar na casa. É, a gente tá tendo que cobrar, porque os cara tá forgando. É, tem que cobrar mesmo. Vocês compraram caro um barcão desse aqui e o cara vai ficar usando de graça? Então... Até pra subir na favela mesmo. Ontem subiu uns caras lá, mataram a gente. E aí pra gente falar, ah, não. Agora a gente vai cobrar todo mundo. É todo mundo que tá indo, a gente tá cobrando. Ah, tá certo. É um dinheirinho bom. É... Isso aí também, vinte mil nem é muito, né? Não é, nem é muito, não. Não, é. Depende, né? Depende do quanto você vai ganhar aqui. E lavar também. Ah, mas aqui você pega um inventário. Com o inventário você já ganha uns cem mil de dinheiro sujo. Aham. O ruim desses barcos aqui é que não tem âncora, né? O bicho vai e volta, vai e volta. É, por causa dessas ondas, né? Nossa, é o barco onde vai parar. Eu vou ter que ir nadando daqui, ó. Nada, pô. Tem um barco aqui, ó. Não, pega o seu, pô. Ah, mas dá pra ir dois, porra. Daqui e lá. É, eu espero ser. Deixa eu ver aqui. Vou aqui ser aqui. Tá certo, né? Aqui a gente faz sim. Rapaz. Olha os pés. Isso aí é melhor do que Michael Jackson, velho. O iogazinho, tem que fazer, né? É oriental, né? Tem que fazer. A gente vai nadando. Vou pro lado aqui. Eu tenho que ir lá na favela lá, ver se os caras estão indo lá. Deixa eu ver aqui. Já tá acabando já. Falta pouco. Beleza, então. Vou esperar você. Ah, mas você veio de a praia daqui lá? De lá até chegar ali na praia ali? Não, vem de moto. Minha moto tá lá. Ah, sim. Tá um pouco mais em cima ali no estacionamento. Vou ficar de olho, porque a polícia fica nesse pico aí. Só de olho na gente. Ah, pode crer. Tem que tomar um cuidado. Ah, mas aí pra pegar nós tem que correr muito. O motão aí, aquele camaro ali, que a gente pega. Ah, mas até chegar aqui a gente joga os peixes aí no mar de volta e se lava. Exatamente. Olha a mãe aí, ó. O barco tá aqui embaixo ainda. Vou até dar um pulinho só pra... Sobe e vira puta. Tem que dar um pulinho, né? Tem que dar um pulinho, né? Tem que dar um pulinho, né? Vai um pouquinho pra frente aí. Tá encostado ali aí. Porra, rapaz. Eu já tenho medo de água, então... Nem entra. Deixa eu te falar. Se eu botar o peixe desse barco aqui e voltar ali, ele vai ficar? Dá? Então, nem sei. Dá pra colocar peixe aqui? Deixa eu ver se ele tem inventário. Tenta acessar aí. Porta-mala. Eu acho que não dá não. Colocar. Tá, ele tem 70 de espaço, velho. Ô, louco. Então dá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar um peixe aqui. Colocar. Eu vou botar uma limonada aqui. Mas é mesmo. Ah, entendi. Isso aqui de salvar tudo, né? É. Eu acho que assim já não dá não, hein? Vamos testar, né? Eu peguei que comprar aqui, né? Olha por só. Não, se der, é suave. É, tá aqui dentro a limonada, velho. Ah, não. Ai, tô suado agora, pô. Dá pra ir e voltar. Exatamente. Eu pensei que não dava não. Vou fazer isso aqui, velho. Vou colocar aqui. Vou botar. Vou vazar aqui, beleza, mano? Fala aí. Fala. Vou voltar pra lá. Onde é que a polícia vem? Dere o DJ! Ah, cara. Ele vai voltar ali e pegar é mais, velho. Agora que eu tô botando no barco. Vou botar no barco e deixar aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, inventaram... Não, o cara veio do barco. Por que que encheu? Inventaram... Inventaram... Veículo... Ah, por causa da limonada, calma aí. Vou pegar... O limão... Um. Agora eu vou colocar... 35 desse aqui. Pronto. Tá botado aqui agora o barco. Isso é bom. Isso vai ser bom. Muito bom. Tá vendo? Nenhum cara sabia. Isso aqui vai dar uma grana pra nós. Calma aí. Deixa ali o nosso barquinho. E vamos pegar mais peixinho. Vamos pegar mais peixinho. Vamos pegar mais peixinho. Vamos pegar aqui, mano. Vamos aproveitar. Aí eu pego... Encho a moto... E levo. Que a moto também tem um inventário de... Tem um inventário de 70. Aí eu encho a moto. Processo tudo lá na favela. Já guardo na broça. Agora a gente tava fazendo, né? Já vou guardando na broça. Guardo lá na casa. E vamos... Entregamos peixe. Vamos aproveitar. Rapaz, olha o tanto de polícia. Oito, mano. Oito polícia, velho. Para dar merda. Isso aqui tá muito fácil para dar merda, velho. A gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Os caras... Bora deslogar IPM. Tem muitos. Cara, tem IPM pra caralho, mano. Oito PM, mano. Cê é louco. Assim não dá para fazer as paradas, mano. Eu vou ter que guardar, tá legal? Guardar tudo. Ae, enchi tudo aqui. Volta aqui, pá. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui nadando até lá. Toma aquele peixinho maroto. Agora volta para cima. Agora não morro mais afogado não, mano. Já aprendi. Só deixar o S e o espaço apertado. Sem S. O foda é que aqui perto não tem garagem, né? Deixa eu ver a garagem mais perto aqui. Fica ali, ó. Mas ela fica escondida, tá ligado? Vamos fazer isso aqui mesmo. A gente tem que ficar esperto com a polícia, cara. A polícia pode estar afetando nós aqui também. Vou guardar aqui. Guardar. Nossas peixes estão tudo ali dentro do barco. Vamos usar uma corridinha. Cadê nossa moto? Ixi, o policial mesmo está em patrulha, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá naquela garagem. Guardar essa porra desses peixes. Vamos guardar os peixes, né, mano? Não vou ficar com isso aqui, não. Como diria o filósofo muito conhecido, se você for pego pela polícia, você vai ser preso. Então eu não vou desmerecer isso que ele falou, velho. Até que eu achei já uma garagem top aqui, mano. Essa garagem aqui, os caras deixam nós usar. Cadê a garagem, mano? Aquela aqui, ó. Abre, 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 abre. Aqui dá para usar, tá ligado? Vamos botar aqui nossos negocitos. Vamos guardar aqui. Muito longe? Como assim, mano? Veio que está aqui, velho. Esse veículo aqui não é mais meu, não? Deixa eu ver. Ah, não é mais meu esse veículo. Deixa essa porra aí, vamos ver se a gente consegue tirar aqui. Guardar. Nenhum veículo por perto, tá, beleza. Vamos pegar aqui a broça. Vou guardar aqui nela. Cortar mouse, colocar... 35 de cada. Igual aquela hora, né? 35... O que que tem aqui nesse baú que tá pegando? Ah, tem dois aquaros, mano. Vou pegar esses dois aquaros. Agora vamos colocar... Aqui de volta. 35. Aí, mano, bro. Agora a gente vai ter que guardar essa motinha, né? Vai, guarda. Agora a gente vai ter que pegar... A H2, né? Agora tem que ir lá na moto... Lá na moto, ó. Tem que ir lá no... Lá no barco e pegar as que faltam, tá ligado? Aí, caralho. Tem nada ali que eu tô batendo. Vamos lá no barco agora. Será que é muita riscada a gente ir lá no barco? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Será que eu vou no barco, mano? Meu Deus. Vamos lá. Que se dane. Tô com 35 aqui, né? Bora lá. Qualquer coisa a gente joga fora, tá ligado? Deixa a polícia revistar, mas joga fora. Porque aí a gente já tem, pelo menos, a... A quantia certa lá no barco de novo. Bora lá. Vamos rezar. Vamos rezar pro filho da mãe dos caras não estar aqui, mano. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Vamos aproveitar rápido. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. O cara foi até ali, né, velho? Eu também. Essa botinha aqui é rápida. Vou deixar ela aqui. E aí, barquinho. Cadê? 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 Vai. Possuídos. Barco. Veículo. Porta-mais. Pegar. 35. Pegar. 35. Não vai dar, mano. Porque eu peguei dois negócios lá, né? Vou pegar aqui. 30. E1. Tá bom. Todo o tempo tá bom. Vamos investir sair aqui no barco aí. Tá bom. Sai daí, porra! Já tá tomando o maior tempo, mano. Não dá parado pra guardar esse barco. Meu Deus do céu. Tá em cima. Guardar. Aí. Agora sim. Agora vamos bora lá. A gente tem que processar, mano. que tensão, hein? Que tensão, hein? Porra. Tem nove policial aqui, mano. Não sei. Vocês queriam tensão? Tá aí, tensão. Vamos lá. Vamos na favela. Claro. A gente tá mais seguro. Nossa, caralho. Cadê se eu marquei? Dá certinho, ó. Marquei. Vamos lá,zinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Caralho, velho. Por favor, não vem polícia. Não vem polícia. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, mano. Não vem polícia. Por favor, por favor, não bate polícia. Não bate polícia. Não bate polícia. Não passei polícia. Uf, quase que eu bato, mano. Sinto o pé, sento o pé, sento o pé. Cara, você não sabe atenção que eu tô aqui, mano. Em vez de ver a polícia aqui agora. Tá por aqui. Acho que a polícia não anda, não. É muito perto da favela, velho. Pelo menos se eu fosse policial, eu não vinha pra favela, não. Aí, chegamos aqui na favela. Vamos processar tudo que a gente tem, mano. A gente processa tudo. Bom, aqui a gente não precisa mais pedir permissão. A gente já apagou. Vou deixar nossa motinha aqui escondida. Bora lavar essa porra aqui, velho. Vamos processar, né? Aí. Caralho. Sorte, hein. Muita sorte. Vocês estão achando que é mentira. Não é o tanto de policial que tem no servidor, mano. Vocês estão de brinquedo, né? Os caras estão em patrulhamento. Se o policial passar ali, a gente tem que agachar, mano. Mas acho que a polícia não passa aqui dentro da favela, né, mano? Acho que a favela eles não passam, não. De longe eu tô ouvindo um helicóptero, velho. Vamos ficar bem quietinho aqui. Vai aqui, né? O águia. Tá. Eu terminei aqui de processar, hein. E é o seguinte, velho. Como que a gente vai guardar isso? Por quê? Eu pergunto. Hum. Acho que eu já sei como é que eu vou guardar isso, hein. E eu acho que eu já sei como é que eu vou guardar isso. Vamos olhar em cima da garagem. O que que eu vou fazer? Eu vou botar nessa moto aqui toda a parada que eu fiz. Eu boto nela e pego a outra e trago aqui pra processar. É, não sei se eu tô burro, não. Calma aí. Eu vou colocar aqui. 67. 67. Bau cheio? O que que tem nesse bau, caralho? Ah, não. Calma aí. Eu não posso botar 67, não. A parada é 2kg, né? Tem que botar 35. Vou botar aqui. Porta-mais. Colocar. 35. Agora sim. Quer ver, ó. Pegar. Ele tá lotado, ó. 35. Então vamos ali em cima na garagem. Guardo essa. E pega a outra moto, tá ligado? Nossa senhora, velho. Filha da p***. Só não vou bater em você aí. Vou quebrar esse carro só numa porrada, porque... Porque senão a polícia vem atrás, velho. Se não tiver vindo já, né? Eu tô achando que acidente também aciona a polícia, velho. Tem que ficar esperto com isso. Vou botar aqui na garagem. Quarto veículo. Pegar pros. Veículo. Guardar malas. Guardar malas. Pegar. Pegar. Pegar que é... 17. Vou pegar... 17. E agora colocar... Ah, não tem espaço ainda. Não tem espaço. Vai pegar tudo, eu acho. 18. Pegar. 18. Ui, consegui pegar tudo da moto. A moto tá limpa? Deixa eu ver se a moto tá limpa. Deixa eu ver se a moto tá limpa. Então vamos usar ela aqui só pra ir ali, né? Nossa, olha que diferença, mano. Olha isso aqui. Como é que você vai bater com a moto dessa? A moto nem corre, ó. Que que é isso, jovem? Eu achei que essa moto aqui é melhor até pra entregar, mano. Olha só. Você não bate, velho. Não tem como. A moto nem corre. Vamos aqui em cima processar o restante. Que que é isso? E a. Dois pneus de moto? Ah, tá. É porque eu vim e voltei, né? Já falou, dois pneus de moto aqui, que porra é essa? Vamos aqui. E vamos processar mais. Vamos processar mais, vamos processar mais. Vamos processar mais. Cara, eu não vou entregar isso agora não, velho. Tem muita polícia, velho Muita polícia Opa, já diminui um pouco, né? Agora tem quatro Porque tem um lá no finalzinho Acho que tem quatro policiais lá E é tenso, hein? É tenso, filho, entregar Olha só, mas tem um cara ali Querendo lavar, ó Ele foi aqui pra entrar em contato Vamos fazer o seguinte, vamos guardar tudo que a gente tem, tá ligado? Primeiro O contato dele tá ali, ó 2743-9947 Vamos copiar esse número aqui Copiar Galeta essa porra Vamos botar aqui, é Telefone Duda contatos, ADD Número Possível Lavanderia Pronto, adicionei o número Telefone Meus contatos Você lavanderia, SMS Quantos por cento você cobra? Mandei a mensagem pro cara Eu acho que foi a mensagem, né? Indisponível? Como assim? O cara acabou de passar o número, mano? Ah, o cara evaporou-se Vamos fazer aqui no veículo Porta-malas Colocar Aquário Aquário a gente vai botar 35 É o que cabe aqui nessa porra, né? 35 Pronto, já botei as 35 aqui Agora a gente vai ter que fazer o seguinte Guardar essa moto Vamos ali em cima na garagem Guardar a moto Pegar a outra Vamos guardar a outra, cara Pegar a outra Vamos lá na casa Guarda o restante Pra gente ficar limpo, tá ligado? Aí depois a gente vai lá Pegar Se possível Pegar mais Aí depois a gente só vai entregando, vai Aí assim A gente vai fazer muito dinheiro legal, vai Mas pra isso, mano Tem que ter pouca polícia aí Que ele tá, osso Deixa eu ver o que tem de legal com nós aqui A gente tá com Aquário E o que que é isso aqui? Isso aqui a gente já pode jogar fora, mano Quatro E se a polícia vir atrás A gente consegue jogar isso aqui rápido fora, ó Aquário Deixa eu pegar aqui a nossa H2 Deixa eu ver o que que ela tem de errado também Veículo Porta-malas Pegar Acho que a gente pode até pegar essas 35 na mão Pegar Isso Agora ela não tem nada de errado, a moto Fica com a parada na mão Deixa eu ver o inventário Tá quase full Vamos lá na casa Lá na casa a gente guarda tudo lá Aí a gente vai lá na agência Ver se a gente consegue conversar com o cara lá Beleza? Vambora lá Vou guardar tudo lá Pra gente ficar limpo na mão Olha como é que é difícil pilotar essa porra A gente fica limpo na mão Depois a gente Vê uma hora certinha Pra gente tá Entregando tudo, tá ligado? Pra gente poder fazer mais mano Enquanto isso Enquanto isso eu vou pegando mais A gente vai só alocando A casa lá cabe tudo isso aqui Cabe tudo A gente vai ficar limpo Porque o inventário da casa é praticamente igual a esse Quer dizer, eu acho né Se eu não me engano Ô caralho, olha aí Quase que eu bato Posso que não tem polícia Se tiver Vamos ter que jogar tudo fora Olha a velocidade que a criança vai né Como tem polícia aí né tio A gente não vai Nem vai devagar né A gente não vai devagar nem flutendo Vamos aqui na nossa casa Guardar a moto aqui Vamos aqui Inventa e fone Aperta o número 1 Deu tudo certo Deu tudo certo Maninho Vamos aqui Vamos colocar 67 aqui Agora a gente vem pegar E vamos ver o que a gente tem A gente tem 256 De dinheiro sujo E 67 Coisas ali Agora a gente tá limpo A gente tá Nos trinques Ninguém pode pegar nós Então é o seguinte O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Não sei quanto tempo ficou esse vídeo Mas a gente vai voltar A postar um vídeo Até eu decidir postar mais dois vídeos por dia Beleza Então até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau